Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! 6 horas e 46 minutos. Manhã do dia 28 de novembro, dia que se faz homenagem aos soldados desconhecidos. Como é esse soldado desconhecido? As nações erguem túmulos em homenagem àqueles soldados que morrem na guerra, mas os corpos não são identificados. Mas, mesmo assim, eles são homenageados pela bravura, pela luta em Camparo, e com certeza essa homenagem é justa. Mas isso me remete a uma pergunta. Você que já foi atendido por uma viatura da PM, que foi bem atendido, sabe o nome do PM que lhe atendeu? Teve aquela curiosidade de perguntar? Geralmente, quando a gente é mal atendido, quer saber logo o nome completo, a identidade de tudo, né? Então, se a resposta for não, ou seja, você não sabe o nome, isso leva a crer que nós temos muitos soldados desconhecidos protegendo os floreanés e a gente não tem aquela curiosidade de saber, pelo menos, como estão as suas famílias, né? Como estão as suas vidas. Vamos saber o que esses soldados desconhecidos ou não fizeram nas últimas 24 horas. Bom dia, comandante. Platão da PM, feito pelos soldados desconhecidos e desconhecidos, né? Que o senhor comanda. Como foi as últimas 24 horas? Bom dia, até mesmo. Bom dia a todos que curtem o portal JC 24 horas. Então, nós não registramos nenhum tipo de ocorrência que chegou ao conhecimento da Polícia Militar. Todas as ocorrências à vida geralmente são comunicadas ou solicitação de algum tipo de atendimento. Mas, mesmo assim, no plantão de ontem, foi um plantão típico mesmo de segunda-feira. Nós já tivemos, inclusive, plantões atípicos. Já foi, inclusive, relatados fatos aqui. Inclusive, homicídios ocorreram em dia de segunda-feira. Mas, ontem, graças a Deus, é o empenho dos nossos policiais. Não tivemos nenhuma ocorrência registrada aqui no copom do nosso batalhão. Exceto se tiver havido alguma ocorrência dentro do ambiente doméstico. Nós não podemos descartar essa possibilidade. Até porque as vítimas de violência doméstica, geralmente, permanecem em silêncio, optando por não denunciar o seu agressor. Pode ter havido essa violência doméstica dentro de algum lado da cidade de Floriano. Mas, até o momento, não chegou ao conhecimento do nosso batalhão. E tão pouco, também, ao conhecimento da Central de Flagrantes. Até porque nós trabalhamos em parceria e acompanhamos essa movimentação das ocorrências. Tanto na Central de Flagrantes, como aqui na Central de Operações Policiais Militares do nosso batalhão. Muito obrigado, comandante. Que a gente tenha a semana inteira com esse número de ocorrências. Ou seja, zero, né? Com certeza. Vamos trabalhar com isso, inclusive, já na próxima sexta-feira, dia 1º, fazendo o lançamento da operação Fim de Ano de Seguro da cidade de Floriano. Ok, então. Então, está aí. Fim de Ano de Seguro. A operação já está toda pronta para ser colocada em prática. A gente agradece ao comandante de informações. Desejo a você um bom dia. E volta a qualquer momento.